Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar 15 significados de phrasal verbs. Pra quem não sabe, os phrasal verbs são expressões formadas por um verbo e um advérbio ou uma preposição. Por exemplo, break down. Break é um verbo e down é um advérbio. Break down quer dizer parar de funcionar. My car broke down in the middle of the road. Mas, break down também pode significar a pessoa perder a cabeça. Ela teve um break down. A pessoa explodiu de estresse. Too much peer pressure may lead to a mental breakdown. Eu também coloquei essa lista de phrasal verbs que eu vou ensinar pra vocês num set de flashcards no site do Quizlet. Então o link vai estar aí embaixo pra vocês olharem e revisarem também. O primeiro phrasal verb que eu vou falar é add up to. Ele tem três palavrinhas, sim. Add, up e to. Por exemplo, você tá lá no restaurante e aí chega a conta, você tá dividindo com alguém. O garçom pode chegar e falar Your order adds up to twenty dollars. Quer dizer, a soma total dá twenty dollars. Aí tá, você saiu do restaurante e agora você vai pro carro. E pra sair da vaga, o que você faz? You back up your car. Back up your car means to reverse your car. Your truck, back up your motorcycle. Basicamente, back up quer dizer dar ré, né? Dar uma ré. Mas, back up também tem um outro significado. To back someone up means... Por exemplo, My wife backed me up on my decision to leave my job. I decided to move to Canada and my family backed me up. Basicamente, back someone up quer dizer dar apoio pra essa pessoa. Apoiar a decisão. O próximo phrasal verb é blow up. Blow up pode querer dizer explodir. Por exemplo, The plane, the airplane blew up in the sky. Fireworks blow up in the sky too. Mas, blow up, blow something up, pode querer dizer assoprar e encher com ar. Por exemplo, You blow a balloon up. Agora, lembra que no início eu falei do break down? O break down tem um terceiro significado. O primeiro, de parar de funcionar. O segundo, de começar a chorar, ficar bem triste e tal. E o terceiro é break something down. When you break something down, you divide in smaller parts. Quer dizer que você partiu em partes menores. Você dividiu aquilo. Você pode falar isso, por exemplo, pra um problema. Let's break this down. Vamos por partes. Vamos transformar em partes menores esse problema pra a gente poder resolver mais facilmente. Let's break this down. Aí, ainda no break, a gente tem break in. Que é basicamente arrombar algo. A thief breaks into your house. Mas break in também pode ser interromper. Por exemplo, Anna was talking and John broke in gently to say a few words. É desse break in que vem aquele breaking news. Que é quando aquela notícia interrompe a programação porque é uma notícia muito urgente. Então, ela precisa break in. Os próximos três frasal verbs são com o verbo bring. O primeiro é bring somebody down. To bring somebody down is to make someone sad, unhappy, you know? To make someone cry or feel sad. Por exemplo, You bring me down when you yell at me. Você me deixa triste quando grita comigo. Aí você pensa, se bring down é deixar triste, então bring up deveria ser deixar feliz, né? Só que não. To bring someone up é to raise a child. To raise someone. Quer dizer criar alguém. Criar uma pessoa. Uma criança. E o terceiro significado de bring up é com alguma coisa. To bring something up. É você trazer um assunto à tona. Você levantar um assunto. Por exemplo, A mãe pergunta para o filho How was your exam? E aí ele responde Why do you have to bring that up? Why do you always have to bring that up? E o último frasal verb é o To check something out. It's to look at it. Por exemplo, Você estava olhando ofertas e tal E aí você achou algo interessante. Hey, check out this offer. It's a really good deal. Ou você acabou de comprar roupas novas E aí você fala Hey, check out my outfit. Hey, check out my new outfit. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de checar os flashcards Com os significados de cada um desses Frazzle verbs que eu dei pra vocês. Não esquece também de dar o like E de se inscrever aqui no canal. É isso, pessoal. Beijinhos e tchau! Tchau!